Vamos para mais uma questão de informática da Banca Celercom, dessa vez a questão de número 88, que caiu para a prova de Guarda Civil Municipal em Niterói, Rio de Janeiro, ano 2019. Vamos lá, lendo a questão. Atualmente, um internauta que exerce a função de Guarda Civil Municipal na Prefeitura de Niterói deve se preocupar com os aspectos de segurança da informação na internet. Importante tema para a gente. Particularmente pela ocorrência de fraudes. Uma delas ocorre quando um golpista tenta obter dados, olha só, ele tenta obter dados pessoais, financeiros, pessoais e financeiros de um usuário, beleza? Pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social, conforme o exemplo a seguir. Vamos lá, como está falando aqui o exemplo a seguir, os exemplos a seguir? Na verdade, esses exemplos também são características desse tipo de golpe, desse tipo de fraude aí, beleza? Vamos lá, lendo as características. 1. Tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida como um banco, uma empresa ou um site popular. Imagina só, a Caixa Econômica Federal te mandando um e-mail pedindo seu CPF, seu RG, a senha do seu banco. Pera aí, a Caixa Econômica Federal nunca te mandaria um e-mail pedindo a senha do seu banco. É contra as regras da Caixa Econômica. Só que alguém pode cair nisso, ok? Por ser um e-mail bem feito, bem elaborado, ok? É disso que nós estamos falando. Beleza, passamos a característica 1. Procuram atrair a atenção do usuário, seja por curiosidade, por caridade ou pela possibilidade de obter alguma vantagem financeira. Ah, digite aqui a senha do seu banco e concorra a um milhão de reais. Não, vai dar ruim. 3. Informo que a não execução dos procedimentos descritos podem acarretar sérias consequências, como a inscrição em serviços de proteção ao crédito, SPC, por exemplo, o cancelamento de um cadastro, de uma conta bancária ou de um cartão de crédito. Vamos supor, coloque sua senha aqui, senão o seu cartão de crédito vai ser cancelado. A pessoa vai lá e coloca. Irmão, não pode dar mole com isso, ok? Aqui é uma questão não só de informática, mas também é uma questão social. Maravilha. A fraude descrita é conhecida como... Pessoal, tudo que nós comentamos aqui é a definição para phishing. O nome dessa prática maliciosa aqui, ó. Guarda isso. O phishing, ele é uma prática maliciosa. Ele não é um software. Ele é uma prática maliciosa, beleza? Eu posso usar, sim, de e-mails técnicos, por exemplo, o e-mail ali, o envio de uma mensagem no e-mail, mas o que caracteriza é a prática, é o nosso queridíssimo phishing. Alexandre, não entendi o que é phishing. Pessoal, phishing foi tudo isso que a questão falou para a gente, tá bom? Você pode ler, remer e observar que vai ser muito válido para vocês, porque tudo isso aqui, ó, toda a questão aqui, ela pode se repetir em outras questões de prova, tá bom? Só que de modo diferente. Reorganizando as ideias, mas a ideia é essa. É usar um golpe ali, uma falsa mensagem, atraindo você para uma armadilha. Show de bola? Então é isso. Vou encerrar essa questãozinha por aqui, só mais um detalhe. Se você caiu de paraquedas aqui nessa questão, vai aparecer aí dois quadradinhos maneiros para vocês. Um, o da playlist, da parte teórica de informática, não tem como você... Ah, agora eu vou partir para as questões. Sem ver a teoria, vai ficar boiando. Tem aí a nossa playlist informática para concursos. E também a playlist completa aí da correção dessa prova e de outras provas da Selecom, que eu estou atualizando para vocês na parte de informática. Show de bola? É isso. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai aparecer a minha imagem também. Já deve estar aparecendo a minha imagem. E você se inscreve no canal, é totalmente gratuito e incentiva a produção de conteúdo aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.